O clássico do C.S. Lewis é lançado com um novo projeto gráfico. O Cristianismo Puro e Simples é uma das obras mais conhecidas do autor. O livro do Cristianismo Puro e Simples é uma obra mais famosa do escritor C.S. Lewis e está sendo relançado pela editora Thomas Nelson com um novo projeto gráfico, escrito com base em palestras e rádios solicitadas da BBC. Acerca da fé cristã, o Cristianismo Puro e Simples, foi publicada originalmente em 1952. A aborda principais pontos da fé cristã e são consideradas pelo autor elementos chávios para o cristianismo. A força da obra vista até para os dias de hoje, em 2016, foi eleita como o Cristian Today dos 50 livros mais evangélicos e influentes do período pós-guerra mundial, que se deu entre a década de 1930 e 1940. Na edição de Thomas Nelson, abrangiu um formato de uma capa dura de 288 páginas e um valor no mercado de cerca de R$ 35,00. Com esse projeto gráfico da nova tradução, um destituído nacional e exclusivo da editora. Lewis também dos livros do teológico e também notável pelos seus romances clássicos de literatura mundial. Incluiu também a aclamada Crônicas de Nármia e as Cartas do Diapo e o seu aprendiz. O guitarrista da banda Resgate Milton Gomes comentou das suas impressões acerca da obra. Os temas são relevantes atemporais e narrativas repletas de exemplos criativos que ajudam a compreender o tempo que está sendo apresentado, disse. O músico do texto da sua igreja comentou que o cristianismo, por simples, não se trata de uma leitura comemorável, recomendável, mas sim é obrigatório a todos que procuram se aprofundar no conhecimento de sua sã doutrina. Por enquanto nenhum comentário.